Belo Jardim está em pleno desenvolvimento e em festa. Na noite desta segunda-feira, inaugurou a unidade da Cellfit, a rede de academias aqui no nosso município. Você confere conosco, a partir de agora, como aconteceu esta inauguração. Fernando, momento importante e de muita animação também para as pessoas presentes, essa inauguração da rede Cellfit em Belo Jardim, não é isso? Rapaz, hoje é um dia muito especial para a gente, né? Nós começamos nossa história em Pernambuco, em Recife. Já estamos nas principais cidades e faltava Belo Jardim. Como uma rede como a Cellfit não tinha chegado ainda em Belo Jardim, né? Então nós estamos realizando um sonho, né? A gente foi muito bem recebido, era um desejo da população. As nossas redes sociais clamavam por uma Cellfit em Belo Jardim e a gente conseguiu, enfim, abrir a nossa primeira unidade na cidade. Tenho certeza que a população vai gostar bastante. Já são mais de 100 unidades e essa aqui é a 107, é isso? É isso mesmo, a gente rompeu a barreira das 100 academias no começo desse ano. Essa é a academia de número 107. Estamos com um plano de expansão fortíssimo para esse ano. A ideia é chegar aí a 150 lojas até o final do ano e abrir nas principais cidades, não só do estado de Pernambuco, mas de todo o Brasil, né? Há poucas semanas atrás eu estava abrindo loja em Parnaíba, no Piauí, Terezina, abrindo loja no interior de São Paulo, Franca, São José dos Campos, abrimos em São Luís do Maranhão. Então, o Brasil todo está recebendo esse presente que é uma academia da CellFit. A gente faz com muito capricho, muito carinho. A academia é toda planejada exatamente para atender essas pessoas que têm essa dificuldade inicial de começar a sua atividade física, de entrar nesse mundo fitness. Então, vem aqui com a gente. A gente está preparado, tem uma sala ampla, com mais de 20 modalidades de aula coletiva. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você gosta. Além da parte de musculação, quais as outras opções que tem aqui também na CellFit? A gente faz um planejamento muito bacana. O nosso projeto é pensado para todos os brasileiros. Desde aquele mais sedentário até aquele que é mais ativo. A gente tem uma área de peso livre com pesos super elevados, com 50 quilos num dumbbell. Então, temos sala de aula coletiva, onde você vai ter uma aula de dança para aquela pessoa que ainda está se adaptando, mas que gosta de fazer uma atividade física. Temos uma área de cross-training, que simula um mini crossfit. Então, aqui atende a todos, né? A gente gosta muito disso. Não importa se você tem 15 anos ou tem 70 anos, a CellFit foi feita para você. E, além de tudo, também tem um plano que você pode treinar em qualquer CellFit, não é isso? É isso. Essa é a parte boa, né? Você de Belo Jardim que está vendo aqui esse vídeo, corre. Nós estamos numa promoção incrível de dois meses por R$29,90 por mês. E não é aquele R$29,90 por mês com pegadinha. Não tem matrícula, não tem adesão, não tem taxa extra, não tem taxa de cancelamento. Você vem experimentar por R$29,90. Se você não gostar, você não precisa pagar mais nada, você cancela, vai para casa. Mas treine os dois meses e eu tenho certeza que você fica com a gente. E fica aí o convite para as pessoas virem conhecer a nova unidade aqui em Belo Jardim. Hoje é um dia muito especial, festa de inauguração. Então, você que não pôde vir ou que vai ter tempo de apreciar, a gente faz aqui uma degustação. Então, hoje é catraca liberada para você conhecer. Estamos numa festa grande com DJ, comidas e bebidas. Então, aproveite, vem conhecer a CellFit, sai do sofá. Eu sei que é difícil, mas é bom demais a atividade física. Você vai gostar muito. Doutor Gilvandro, mais um empreendimento que se instala em Belo Jardim. Agora, essa academia de uma rede de 107 unidades com essa. E através também do seu bom trabalho aqui na Prefeitura de Belo Jardim, não é isso? É, de fato. Estou muito feliz de receber mais um empreendimento. A rede CellFit, a rede hoje que tem. A academia não só em Pernambuco, mas em boa parte do Brasil. E a tendência é crescer, se multiplicar. O Jardim é hoje que está sendo contemplado com ela. Você já deu para dar uma volta e perceber que aqui há uma diversidade muito grande de equipamentos para se praticar a ginástica, de um modo geral. Então, isso além de trazer saúde para a população, também gera emprego, traz divisas. Isso demonstra que a cidade está indo no caminho certo. Porque a partir do momento que o prefeito é pagador, o prefeito abre as portas para os empreendimentos, os empresários acreditam e investem com força. Então, não é a primeira, nem será a outra empresa que está se estabelecendo mercadinho na nossa gestão. E eu tenho plena convicção que daqui para frente a tendência é crescer mais e chegar aqui outras empresas diversificadas, não só no ramo de atividade física, mas em qualquer outro setor que possa, de fato, gerar emprego, trazer divisas, pagando impostos e fortalecendo a economia da nossa cidade. Newton, você é vereador e também amante dos esportes, praticando também atividades físicas, corridas, e está aqui prestigiando a inauguração dessa rede Self-Fit que se instala em Belo Jardim, não é isso? Pois é, Ricardo, e um abraço aí para todos os amigos que acompanham o Portal Belo Jardim. E é isso, além de ser um amante do esporte, pensando na saúde, o que me atrai é exatamente a questão da saúde, mas que traz junto a questão estética e tudo mais que isso significa. Mas nesse dia de hoje, nós precisamos ressaltar que a chegada da Self-Fit em Belo Jardim, de uma grande rede de academias, é mais um exemplo de como o Belo Jardim tem sido visto, como uma cidade onde se deve investir. Nós temos recebido aí unidades de vários segmentos, de redes, grandes redes, e seja de supermercado, de farmácias, agora de academia e muitas outras que estão aí de olho, organizando-se para chegar em Belo Jardim. Isso mostra que os investidores estão confiantes no potencial da nossa cidade, investindo aqui pesado, porque acredito que a cidade está crescendo num ritmo que comporta esse investimento. Então eu fico muito feliz de estar aqui também, de ter mais essa opção, além das que já temos, chegar mais essa também, então é um leque oferecido para a nossa comunidade, e eu espero e entendo que há espaço para todos, e que essa é mais uma para somar em Belo Jardim. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse nosso site, belojardim.com.br. O portal TV Belo Jardim é a terra de músicos no ar. Se inscreva no nosso canal, curta nosso conteúdo e compartilhe.